Música Música Relaxa meus queridos, a série não acabou Tá, pra quem tá me pedindo Todo comentário pra trazer episódio Pra vocês, fique tranquilo que a série ainda Vai ter alguns episódios antes de estar Finalizando, só quero pedir pra vocês Quem quer que a série continue realmente Bora apoiar, deixando muito like pro que sei E também comenta aí, hashtag Dinodino pra me saber que vocês realmente São fã dessa série, fechou Estamos aqui para mais um episódio Da nossa incrível série, então bora lá pro famoso Né, salve galera Beleza, eu sou o Alex Estamos aqui para mais um episódio De Mundo dos Dinossauros Junto com a presença ilustre dele Cadê ele, que eu não estou vendo O mais lindo Mais incrível Mais precioso Mais, e o Alex tá saindo E eu tô aqui dentro Vem cá aí Static O Cyrus infelizmente não vai poder participar Hoje né galera, ele teve aí alguns programas Com o computador dele, mas estou aqui Com o meu querido amigo Static Em pleno Prévia de Natal né Porque amanhã já é Natal né Static Amanhã já é Natal Pra gente gravar aqui Dinodino Inclusive galera, Feliz Natal pra todo mundo adiantado Porque amanhã vai ser Natal Eu não vou estar em casa Acho que vocês também não estarão Então a gente vai curtir Vamos lá Static Hoje eu separei esse episódio Pra gente fazer uma coisa especial Nesse tempo meus queridos Que eu não trouxe pra vocês episódios da série A gente conseguiu pegar aqui Em específico Alguns dinossauros voadores Pra fazer um título Com todos os dinossauros voadores Que existem no Jurassic of Sheborn Static, eu vou te dropando aqui Você pode ir pegando pra mim Os dinossauros que a gente vai fazer nascer aqui Pra votar a vida Sim, sim, sim Só mandar, só mandar pro pai Esses quatro aqui Eu acho que esses aqui também é Tem uns dois que é pequenininho Junta aí tudo Não perde nenhum É tudo importante Deixa eu dar uma olhadinha aqui também Eu acho que são esses no total hein Que a gente precisa colocar E aí eu pensei O que a gente pode fazer Pra colocar todos esses dinossauros Em uma só Em um só local né Aí eu lembrei Que a gente tem uma cúpula Static Perto aqui do nosso parque Lembra aquela cúpula Que a gente tem guardada Ali na frente Sei Colocá-la lá Não sei não A cúpula gigante lá na frente Ah, sei, sei Que não tá usando né É Eu vou pegar aqui Tanto de carne cru também Pra facilitar o nosso processo Bora de uma vez Porque tem muito dinossauro Não é dinossauro É réptil voador Né Como é que você fala Não é dinossauro Pessoal comentou pra mim uma vez Não sei Mas o Alexei Esse aqui tá rachado já É, já tá pronto Já tá chocado já Já até choquei Preparei tudo certinho Pra ficar a belezura pra gente Aham Entendeu Tá, essa aqui é uma parte Meio complicada Porque tem muito dinossauro Mas é o seguinte Rapaziada Eu tava pensando Igual a gente tá começando A gente tá começando a fazer Na série De colocar vários Eita bixi Que estática do céu Tem um pilantra Que escapou da jaula Aqui Cadê? O Joseph Albert Deixa eu colocar ele de volta lá Ai Lascou a estática Ele morreu Eu acho que ele caiu do ar Ele vai morrer Talvez Espera Deixa eu dar uma olhadinha nele Cadê? Mas por que eu não tô vendo isso? É na jaula do Endoraptor Lembra? Ah, ele aqui Calma Eu vou tentar pegar aqui A sombra dele Peguei Eu vou levar Sem ele me encostar O filho da alma Escapou da jaula Como é que ele conseguiu fazer isso? Aí eu vou Como ele tá Eita Pega Calma, calma Ele vai me atacar Ele vai me atacar Deixa eu não, estática Tentar pegar ele Peguei ele Peguei ele Leva lá pra jaula Estou chegando pra te ajudar Relaxa, meu querido Ah, que ódio Ele é de quem? Eu acho que ele é do Sair Essa peixe aqui Calma aí Então, só pode Ele é meu Você acredita? Calma Hum Eu coloquei follow Acho que ele vai me seguir Provavelmente Aí Os outros aqui Tá tranquilex Tão crescendo de boa Tão aqui com os fearers lotados Pelo visto Tá tranquilo então O único B.O. é só esse daqui mesmo Eu vou colocar Ah, mano Ele me matou de novo Que ódio Eu vou colocar ele como sit, Static Porque aí ele não vai me atacar, eu acho Cadê, ó Aqui, ó Teleporte lá Boa, Static Segura um pouquinho Segura, segura Calma Cliquei Sit Aí Agora ele não ataca mais não Tá Ai Pera aí, Static Olha aqui, ó Vou colocar um Aí, boa, boa Uh Não, era só empurrar ele Que sim Aê, relaxa meu querido Deu certo Aqui, ó Foi Agora fica aí Agora você vai colocar Um under Agora eu vou embora daqui Senão ele me ataca Corre, filho Corre Aqui, ó Aqui é o plano que você vai colocar É aqui mesmo, ó Porque, ó Olha o espaço que tá essa cúpula, Static É, tá vaziozão, né Porque os dinossauros que tá As criat... Os happy Não é happy Ah, os bichos que voam Eles estavam aqui E eles acabaram morrendo, né E agora a gente tem essa cúpula aqui Um pouco vazia pra gente usar Então, ó Antes de tudo, Static Me ajuda a lotar aqui esses fearers Porque eu tenho que colocar a comida deles Pra eles não conseguirem Ficar com fome, né Porque eles voam É o que? Eles são o que? Depende Eu acho que eu vou colocar só carnívoro Pra facilitar o processo Só carnívoro? Tá Coloca aí Coloca aí Coloca os dois Nada não Coloca os dois Vai aqui Aí a gente facilita um pouquinho o processo Vamos lá, então Vou colocar o primeiro Dropa aí um pra mim, Static Ó o Static lagado, rapaziada Nossa Tá de lagou Ô Static, você consegue dropar pra mim lagado? Um daqueles ovos que eu te dropei? Não, porque não tá Não vai enganar O Static tá lagado O mod de pé que é um pouco pesadinho Se vocês perceberem até a voz dele tá travando um pouquinho É o mapa Vocês já estão ligados da história já Vocês já sabem muito bem como é que tá acontecendo Mas relaxa Na hora que ele deslagar ali Ele dropa pra mim Onde tá ali os ouvidos que eu dropei pra ele, né Aí ele conseguiu dropar alguns pelo menos Boa, Static Aí, ó Mesmo lagado ele conseguiu ajudar Maravilha, maravilha Vamos lá, então Primeiro eu vou colocar esse Quartz Zaglotus Quartus Acho que é assim que você fala Vou colocar aqui esse bichinho E pelo que eu vi, galera Esse aqui parece ser carnívoro Ele é... Híbrido Eu não falo o que ele é, Static Que bichinho é esse? Que bichinho é esse? Ele é uma criatura... Ele voa também Só que eu não falo o que ele é Seria carnívoro ou herbívoro Oxe, ele não é pteranodon, não? Não, ele é não Pteranodon é outro É, igualzinho Marine, híbrido Não tá aparecendo pra mim O que ele é Eu tô achando Ele é um Quartz É, não parece mesmo, não Não aparece se ele é carnívoro É, o herbívoro, né Não tá aparecendo Verdade Vamos lá, então Vamos colocar aqui o outro Microlaptor Esse aqui eu acho que eu sei o que ele é Eu acho que ele é carnívoro Não é real que nem mostra Mas tudo bem Ele não se... Na verdade, esse a gente já tem Esse aqui é... Não, a gente não colocou ele ainda, Static Na série Não é o dinossauro mais pequeno? Não, né? Não, é o outro que a gente colocou Esse aqui é o Microlaptor Microlaptor Tá, agora tem aqui também O Ludodactylus Que também é um... É uma criatura que voa aqui, né É um dinossauro em si Deixa eu ver um pouquinho sobre ele aqui Deixa eu ver se aparece Nananana É, não tá aparecendo se eles são carnívoro ou herbívoro, né A gente vai ter que descobrir se a gente tem isso depois O bom que nenhum deles voa ainda, Static Acho que a gente não vai ter... É, eles só vão começar a voar depois que eles crescerem Então, acho que a gente não vai ter problemas com eles em si ainda, né Eita, que susto Nossa, eu acho que ele tinha morrido não Ele só leitou pra dormir Maravilha Vamos lá Tem agora esse Piteranodon Que esse aqui também é massa A gente já colocou um parecido com esse aqui na nossa série, inclusive Só que esse daqui é muito mais bonito Esse aqui é carnívoro Carnívoro tem certeza disso Temos aqui também O Zenionopterus Eu acho que é isso Olha que brabo Esses bichos voadores, rapaz Olha lá Eita, achei que eles iam brigar Não, eles não brigam não Tá tranquilo Eles são amiguinhos Temos aqui também por último Ah, esse Já coloquei esse Mas vou colocar mais um aqui pra ver Aí, e tem mais um Microraptor Pronto, Static Acho que deu por hoje, hein, mano Colocamos tudo que eu precisava já Static O que é isso aqui? O que é? Eles brigam sim Nossa, que sei Nossa, mano Eles brigam sim E agora? Eles mataram o Microraptor Não, eles... Não tá morto isso daqui Eles não tão morto não, Static Por que ele dropou o negócio dele então? Não dropou o negócio pra você? Não dropou do Microraptor? Dropou O que que dropou dele? Isso aqui, ó Microraptor Meat Será que dropa mesmo, gente? Eu acho que eles tão mortos sim É, eles tão mortos sim Eles tão mortos sim Eles tão mortos sim Nossa, tão mortos sim Mas eu acho que é só com Microraptor Será que é? Tomara que seja mesmo Bem provável, bem provável Tomara que seja mesmo Olha lá, eles começaram a voar Vamos ver o seguinte, Static Bora dormir lá rapidão Porque eu quero voltar aqui pra ver Como é que vai ficar a situação desses bichos aí, mano A gente tem que ver certinho como é que funciona Se eles são criaturas que vão se matar Porque como não tá mostrando ali Informações sobre eles A gente não vai saber muito bem como é que tá, né? Como é que é Se eles são carnívoros Se eles são herbívoros O que que eles comem Qual a idade deles Não tá mostrando muito bem Mas a gente vai tentar Dar uma pesquisada depois pra ver certinho, né? Mas é o seguinte, meus queridos Essas criaturas que eu mostrei pra vocês São as únicas criaturas que eu sei Que são carnívoras em si, tá ligado? Elas, na verdade, são voadoras Aqui no mod, pelo menos Eu não sei muito bem se... É... Tem outras Mas as que eu conheço são essas Então, ó Pera aí, Static Só vou mudar isso aqui Porque ele tá Falando Wondering Aí, agora ele vai comer Ele tava morrendo Aí, pode deitar já, Static Vamos dormir Já tô deitadão aqui Fechou, meu querido Vamos lá, então Galera, a gente tem muito trabalho pra fazer Principalmente agora Que a série tá Quase na reta final, né? Porque a gente não tá aguentando mais o modpack O mapa tá pesando muito Então é bom a gente fazer tudo que tá faltando Então é bom vocês comentarem pra gente também Quais dinodinos a gente não fez ainda, né? É bom vocês comentarem pra gente saber certinho Ô, Static Você tem cenoura com você, mano? Pra gente colocar aqui? Cenoura? Deixa eu ver Deve ter aqui no baú Dá uma olhadinha lá pra mim, por favor Porque tem aqui esse bicho aqui Que ele tá com fome Ele não tá comendo direito Ele tava me seguindo Ele não comeu direito É perigoso ele morrer Mas, ó Eita, olha o tamanzão que tá o nosso Bichão aqui O Mosasaurus Tá Cadê, cadê, cadê Pega, Static Tá Pega Caramba, ele ficou gigante, rapaziada Olha isso Tá com 24 dias Deixa eu ver esse outro aqui Esse aqui deve tá com mais ainda Nossa, ele é bonitão, né? Ele é bonitão mesmo Olha, 17 dias Deixa eu ver Cadê? Dropa aqui pra mim Eu vou pegar em cima Oh, meu Deus Calma Caramba, ele ficou O restante tá lagando, rapaziada É o mapa O mapa tá um pouco pesadinho Mas tudo bem Olha, eu vou colocar Olha aqui o nosso Como é que é? Deno Nútil Esqueci o nome dele Ah, mano Cadê, cadê? Ele fica pulando a gente Cuidado, Static Chega muito perto não Ele fica atacando a gente Esse pilantra E aqui o negócio de gelo, ó Aí Pronto, coloquei Que elementei ele aqui certinho Vamos dar uma olhadinha no gelo Faz tempo que a gente não olha também, né? Essa parte do gelo Ó, os bichos aqui estão de boa Por enquanto Só o mamute que morreu, né, Static Ele acabou morrendo sem querer É verdade Mas, ó O resto tá tudo de boa aqui O nosso querido Megaloceros Tá tranquilo aqui Tá vivendo a sirva Agora a gente só precisa aumentar Mais isso aqui com o tempo Pra poder colocar mais mamute Mais Megaloceros Mais aqueles outros lá também Que tem uma trombe enorme Mas é isso De pouquinho em pouquinho A gente vai arrumando Vamos dar uma olhadinha, ó, Static Também lá na parte dos outros Aqui, ó Da esquerda Porque a gente não vem aqui Faz muito tempo também Lá perto do Dos diossauros, né Dos diossauros Aham, é verdade A gente não vai lá pra ver Nenhum os velociraptors Que era pra gente estar Observando a todo momento A gente não tá vendo isso daí Nossa, é verdade Dá uma olhadinha nos velociraptors Que eu vou dar uma olhadinha Nos diossauros aqui do lado Ó, eles estão de boa Aqui os diossauros Pelo menos É porque eles não precisam De muito ir pra viver, né É só colocar umas banemias No chão aí Fazer nascer umas plantinhas Que eles conseguem comer O próprio chão Isso que é o bacana deles Eles comem o próprio chão Tá, os diossauros Está aqui? Sim Está aqui? Não tem Está aqui? Não tem, não tem Não tem, não tem Como é que eles comeram? Não é possível isso Tá tudo fechado Ah não Está aqui, eu vou dar uma olhadinha Aqui por fora Não é possível que eles Tenham escapado de novo De novo Pela terceira vez Eles fizeram isso com a gente Olha isso Sumiu todos os quatro Sumiu o eco Sumiu também a... Ah não, está aqui Tem um sim Tem um sim, está aqui Eu tô vendo aqui uma coisa Tomando dano Cadê? Eu só não sei aonde Mas eu vi um daninho subindo por aqui Deve ter um escondidinha por aqui, ó Dá uma olhadinha de verdade aí no mapa Só tem que encontrar Achei um, está aqui Ah não, esse aqui é a tocha Ah, não acredito A gente perdeu os velociraptor de novo, galera Mano Eu não sei Eu não sei o que acontece com a gente, está aqui Ou é muito azar Ou é muito azar É a terceira vez que a gente perde os velociraptor, não é? É, mais ou menos isso Nossa, pior que sumiu todos Olha isso Até os que a gente tinha guardadinho aqui Que a China deles sumiram Eu acho que o velociraptor aqui Vai ser um pouco complicado Da gente conseguir, né? Mas um dia a gente consegue Deixar eles vivos aqui no nosso mapa É, pois é Mas meus queridos Por favor, não se esqueçam de comentar aí Qual tipo de dinossauro está faltando Para a gente fazer Voltar a vida aqui no nosso mapinha Que é importante Até para a gente não terminar a série Sem fazer nenhum dinossauro que vocês queiram, né? Porque eu acho que a gente já colocou em média aí De uns 50, uns 60 dinossauros Vai ficar faltando aí É, alguns do Reborn E também uns 3 ou 4 aí Do, do Fóssil Andioqueólico, tá? Então, se vocês querem que a série continue Façam o que eu falei Deixem muito like Porque assim vocês vão mostrar Que estão apoiando muito a série, fechou? Então é isso, galera Eu vou ver nessa e fui! Tchau! 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 Tchau!